Sou gay Recebi a mensagem Que eu vou estar com ela Vamos ir na viagem E ouvir a capela Ouve o que eu te digo Que eu já não consigo Quando eu sei que eu não tô contigo Oh yeah, oh buddy, shit, bang Fora do jogo, até ouvi mostrado Que agora eu só vim para a voz da lição Ninguém reclama aquilo que eu faço Mas como eu vi já nem faço a questão Tô mais ligado pra aquilo que gosto E valorizar quem me chama de irmão Acredito naquilo que eu quero Então por favor não me deis esse irmão Porque eu gosto disso Ninguém soma e reclama enquanto eu faço com compromisso Eu tinha em mente que um dia varia A velha acredita nisso Desculpe um pouco mas o dia é humano Não veio a correr isso Te ia a correr isso Eu tô no Sky, vejo a mina encostar Se quiser pode chegar Só que eu não tô para conversar Eu tô no Sky, vejo a mina encostar Se quiser pode chegar Só que eu não tô para conversar Eu tô no Sky, vejo a mina encostar Eu tô no Sky, vejo a mina encostar Por isso é que eu sei que esse som vai dar show Olha, cheque essa foda, nigga Tô pausado na placa com todos os niggas A falar do futuro e de muita guitarra Esses ratos da banda são middle finger Olha, cheque essa foda, nigga Só capaz de matar pela mão Meus niggas, chego mudo o clima E o Wavy confirma Vai ver o nome do puto no top da firma Eu e tu é Ice, quer meter a mão? Pode vir a congelar Sabes que eu não sou santo Gosto de me complicar Quem tem meter a mão? Chego ao ponto de matar Tô com o filho do seguro Boa fé no portão Papá tá ligado Acho que tem confusão Diz a ele que Hoje eu te lho no edição Avisa no porteiro Com seu próprio Dona Dão Baby, pode expor a mão Esquece logo a Pri Hoje vai perder o chão Hoje eu te lho é de loco Baby, já tô no meu corpo Deixa disso, não transformou Já imagino o teu corpo Vou com uma sotia, mano Não veio a correr isso Te ia correr isso Ei Piquei Piquei Gucci Gucci Tô gay Tô gay Eu tô no Sky Vejo a mina encostar Se quiser pode chegar Só que eu não tô para conversar Eu tô no Sky Eu tô no Sky Eu tô no Sky